Livros e flores, teus olhos são meus livros. Que livro há aí melhor? Em que melhor se leia a página do amor? Flores, missão, teus lábios. Onde há a mais bela flor? Em que melhor se beba o bálsamo do amor? Livros e flores, poema de Machado de Assis, para quem ainda não sabe, Joaquim Maria Machado de Assis, foi um escritor, romancista, contista e poeta brasileiro. Considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores, o maior nome da literatura brasileira. Nasceu em 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro, RJ. Faleceu em 29 de setembro de 1908, também no Rio de Janeiro, RJ. Livros e flores, teus olhos são meus livros. Que livro há aí melhor? Em que melhor se leia a página do amor? Flores, missão, teus lábios. Onde há mais bela flor? Em que melhor se beba o bálsamo do amor? Você também gosta desse poema? Então, curta. Compartilhe, comente. Se inscreva neste canal, Jojo Lava Reto. E ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Literatura, música, espiritualidade, política, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força. Lula, presidente. Por caridade, desça do humor. Venha para o lado do bem, da justiça, da partilha. E da solidariedade. O muro pertence ao diabo. Chega de analfabetismo político, espiritual, literário, musical, cultural. Basta de miséria. Pobreza é a falta do supérfluo. Miséria é a falta do essencial. Comida e dinheiro para pagar as contas.